Vai começar o jogo entre Atlético Pindorama e Atlético Pindoramense. Tá aí ó, toca na bola o Atlético Pindoramense. Vem o Atlético Pindoramense lá com o Luiz Carlos, chutou pro gol! Ela passou perto ali da trave esquerda do gol do Atlético de Pindorama. Vem jogando o Atlético de Pindorama, fez o lançamento aqui para o Guilherme, chutou pro gol! Pegou na trave! Que grande lance ali do Guilherme! Lá vem o Miguel, fez o toque lá na frente, pegou, chutou pro gol e o Marcelo ali defendeu! Escanteio para o time do Atlético Pindorama. Vai sair jogando o Marcelo. Pegou ali, opa, roubou a bola ali, chutou pro gol e espalma o Marcelo! Lá vem o Guilherme, pegou, lançou ali para o Nico. Nico ali na velocidade, chutou pro gol e o Marcelo defendeu! E é escanteio ali para o time do Atlético de Pindorama. Lá vem o Miguel, pegou, fez ali uma graça. Pegou, chutou pro gol, defendeu o Marcelo, pegou na trave! Lá vem o Atlético de Pindorama, roubou a bola ali, o Atlético de Pindorama. Deu um toquinho para trás, sobrou pro Shaolin, chutou pro gol e a bola foi para fora! E lance perigoso! Vem jogando um contra-ataque, o Atlético de Pindorama é esse, saiu o goleiro, limpou, sobrou, sobrou ali, olha o gol de letra, atirou em cima da linha! Vem jogando o Atlético de Pindorama, pegou, foi na linha de letra, fez o cruzamento, tirou de cabeça, olha o gol contra, foi pra fora! Que lance perigoso! Lá vem o Miguel, jogando aqui na esquerda, pegou, entrou ali na área, olha o toque para o Gustavo, pintou o gol pra fora! Perdeu o Gustavo, o gol! Vai bater na falta ali, bateu ali para o Guilherme, chutou pro gol, a bola foi pra fora! Vai jogando ali o Guilherme, fez o cruzamento, lá para o Miguel, dominou, chutou pro gol! Espalma o goleiro Marcelo, é escanteio para o Atlético de Pindorama! E vai terminar o jogo, apita o juiz, 0x0 no placar, aqui termina o jogo!